E o dente fica aquele buracão pra dentro? Misericórdia, cara. Isso é louco, o de dente não é legal não, mano. Galera, só lembra pra vocês, tá? Dia 8, 9 e 10. Estou tentando me preparar para fazermos a live infinita. É pra ser esses dias, né? Eu não espero que prolongue mais do que isso não, tá? Mas a ideia é ficar por menos esses 3 dias aí em live. 72 horas em live. Esse não foi, esse não foi fake. Eu tenho certeza que esse não foi. Puta que pariu. É o Calvut. Puta tropa do Calvut. Poxa, tu só não soube de novo, mas está, becinal. O meu sub tem... Uma semana, eu acho, velho. Eu lembro que eu falei contigo jogando exatamente no GTA Calvus. Ué? Ontem. Poxa, ontem. E eu subi hoje de novo, como é que pode isso? Deixa eu ficar bem medinho. Não, mas é porque não tem como você dar sub duas vezes. Não faz sentido. Ou já renova pra outro mês? Rio de 4, 20. Você quer fazer live? Cara, é o seguinte. Vou explicar como é que vai ser. Você está sonhando, irmão. Nossa, é verdade, né, cara? Isso aí não existe, não faz sentido, realmente. Cara, porque é o seguinte, ó. Dia 23 de dezembro... Vamos pegar outro carro aqui, irmão, que esse carro aqui está meio pebado. Dia 23 de dezembro, galera, tem casamento de um amigo meu pra eu ir, tá ligado? Sonho do Jor. Gigaton Games. Caraca, o Gigaton, o que está ganhando, mandou 2 reais. Rockstar Games me mandou o GTA 6. Venha sozinho na minha casa pra gente jogar. Caraca, o que está ganhando, cara? Caraca, o que está ganhando, cara? Já fazendo o mural, sou o Jacinto É porque tu marcou o Malbec, o viado dormido, cara E o Malbec e o viado dormido, ele é meio revoltado, irmão Ele falou Ele falou assim, ó, quem tá espalhando por aí que eu sou viado, meu irmão Ele voltou no chat do Discord Já vieram quatro caras perguntar se eu sou viado aqui, ó Vou mandar agora pra tudinho, não tô nem vendo É só você ver lá o Discord lá no bate-papo geral Ele tá falando merda Aí veio falar merda comigo Aí eu falei assim, ó Alguém falou assim, acho que foi o Raposo Esse Discord tá cheio de viado, é o viado do Nitra É o viado do... É o viado do... É o viado como é? Não sei o que, dos canais, cara Viado que é do canais Aí eu falei, não, o viado que é do canais foi banido Aí ele mandou um... Aí falou alguma merda comigo lá Só olhar lá, caralho Ah, mano, isso aqui é aquele bagulho que... Nossa, tá puxando pra direita, cara Mas tá de boa, dá pra dirigir, pelo menos Ah, você é o viado do canais Ah, você é o viado do canais Ah, eu tô preso dentro do carro Ah, mano Ah, mas se o policial não tirar, eu vou preso, né É melhor ser preso, mano Daqui que isso aqui sai O policial sabe que a porta tá trancada, ele não tira Olha aí que palhaçada Eu tô na missão? Cara, eu tô na missão Caralho Caralho, olha aí que o motor viajado Nossa O cara tá comigo no carro Mano, eu conversando com vocês eu esqueci completamente, cara Mano, essas travadas aqui me dá medo, tá Não dava essas travadas antes não, irmão Tô precisando de um RTX 4090 Galera, vou fazer aí uma cotinha aí pra não comprar RTX 4080, hein Ai Ui Tem que acabar essa noite Ah, aqui o pai tá Tá, aqui o pai já tá Porra Ah, caco velho já nisso aqui, né, cara Como é que eu não vou Conheço o mapa do GTA na palma da mão, irmão Mas o carro tá diferente, irmão Aqui, ó Olha lá Olha aí Dá não, irmão Não dá não, irmão Não dá não É uma sabedoria desbalanceada, assim De uma forma que é Cara, eu acho que se botasse num podcast Eu E o Sérgio Sacani, irmão O Sérgio Sacani tem que fazer algumas perguntas, irmão Beleza, vamos acabar com isso Eu sou o chefe Eu sou o chefe Eu sou o chefe Eu não tenho arma Eu não consigo sair do carro Ô, porra Queimando gasolina Ai, ai Famoso comedor de prima Valeu, Gaguinho Você que sai do caralho Do carro O que é Bankirrupt? Não é o cara bem defiado, não, hein? Se eu dar uma olhada aqui Com ele aqui Não é o calmo A tropa do calmo Olha o tigrinho aí Homem tá pra morrer de sono Homem tá pra morrer de sono Marro menos, Paulo Marro menos Tá moinho Cara, se eu acertar o código KSJ Não, é KSK É o calmo A tropa do calmo KSJ É alguma coisa assim, cara KS Pô, se eu vou dar um resônio aqui Pau no cu de vocês, irmão É o calmo Caralho, do nada Vários subs, hein? Eita, porra Do nada, do nada, filho Meia-noite e meia Depois de seis horas de live Vamos rodar sub Tô fazendo nada Não funciona bem Uma área movimentada Obrigado aí, Dieguinho Obrigado Tomadinha Plays Valeu, Paulo Galera legal Essa galera linda Melhor tu não falar pra ninguém Que você conseguiu isso aqui Bot dos subs Aí eu mandei Eu mandei e-mail pra Mano Eu fechei a live ontem, galera Mandei três e-mail Para três e-mail Não sei suporte pra Twitch Pra pegar Foi pesado mesmo Rapaz O suporte hoje vai chorar Na minha mão O primeiro e-mail Sobre os bots Eles falaram que Esse Como eu já sabia Mas eu queria informar Pra não ter problema depois Usar como razão pra mim Clipa, olha esse jogo Que tá de graça Nas tenham Dois dias, Icarus Dois dias, Icarus Eu tô fazendo um Achei Você Pics Nada ainda Já vi Ah Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Nós vamos plantar 20 mil 20 mil 20 mil Nossa, não Eu vi que você não botar As copas Girar Hoje Nós vamos plantar 20 mil Um milhão de árvores. Caralho, você que ele acompanha? Valeu, Jake. Obrigado. Não sei se você é o Just Beaver ou não, mas... Muito obrigado, irmão. E a Rockstar Game mandou um donut pra mim, galera. Vai, te vira, te vira. Pô, deu um jeito que tá nessa porra. Eu vou ligar o guente das caixas. Pô, sai. Eu vou pagar essa chave. Aqui é só o Rádio Xota, meu filho. Aqui não tem tempo ruim, não. A Rockstar Game mandou um donut. Eu não vou na frente. Eu sem querer mandei o GTA 6 pro Gigaton. Que foda-me, vamos esconder no congelador. Eu preciso que você vá na casa dele sozinho resolver isso pra mim. E você vai na casa dele sozinho resolver isso pra mim. Mano, vocês sabem que essa porra não dá pra entrar de volta, cara. Depois que tá lá, vai tomar no cu, bicho. Vai se foder, caralho. Qual plataforma tá apagando, irmão? É, CSS paga, mas hoje não. Não vai hoje não. Deixa pra aí amanhã, meu dia. Agora não dá não. Vai pra... É do cara lá, hein? Era Luke Snake 777. Pronto. Vai pra lá. Manhã tu volta com a conta escamada. Cara, é o Flash não consegue passar por um batente desse. Não é possível. Vai com esse carro aqui mesmo. Ah, mano. Caralho, bicho. Não é possível que eu vou ter que dirigir no mouse, cara. Pô, bicho. Eu sei que é bem ali, cara. Mas isso aqui é extremamente, horrívelmente chato, cara. Bom, mas tem uma plataforma bonita e a gente tentou entrar em contato comigo, cara. Era Luke Star o nome. Luke Star. Tô tentador. Quem sabe um dia. Porra! Ah, galera. Falta comprar vocês aqui, ó. Tá rolando lá no canal... Aqui no canal, na verdade, é teste pra editor de clipes curtos, tá? Esses shorts, reels, tiktok. Parabéns, peguei tua mãe. Muito bom. Então, se você souber editar e quiser ir, ó... Trabalhar com o canal... Nossa, mano. Não, não, não. Ah, pelo menos saiu do mouse, né? Puta que pariu, viu? Não. Não. É só ir lá no Discord lá, galera. Vou fazer um comando pra isso aqui, mas... Como assim dirigindo o mouse? Cara, é porque o Force Mouse Staring ali, ó. Aqui, ó. Ele é o seguinte, mano. Você não consegue virar a câmera. Pra onde tu virar o teu mouse... Se eu virar pra direita assim, ó... É como se o carro fosse pra direita, entendeu? Eu não consigo usar mais o A e o D. É só o mouse. Eu consigo ir pra frente e pra trás. Parece fácil assim na teoria, né? Mas na prática é um lixo, cara. Fala, Jorginho. Boa noite. Por que vocês estão parados na banca? As pessoas botaram depósito. Ué, como assim? Vocês estão parados na banca e precisam botar depósito? Eita, caralho! Já é sábado. Já é sábado, mas não é de dia ainda, né, meu amigo? Ah, eu disse que o cara falou sobre isso. Ô, Dante Lopes, por favor, ele fala que tu tá zoando, cara. Por favor, cara. Dante Lopes, fala que tu tá brincando. Espalhe carinho e amor. Mande seus corações no chat. Se não mandar, é gay. Eu quero tudo que o verdadeiro patriota pode me tirar. Ah, o Delice control saiu! brown mais tap água Obrigado.